E o Jardel, hein? Hoje ele sobe no altar da Catedral Metropolitana de Porto Alegre para casar com a modelo Karen Matzenbacher. A cerimônia vai ser às oito da noite e mais de trezentas pessoas foram convidadas. A Catedral Metropolitana de Porto Alegre primeiro recebeu o artilheiro. Como é que tá o coração? Tô batendo forte, né? Casamento só uma vez na vida. Se Deus quiser, vou ser muito feliz. Jardel entrou aplaudido na igreja, feliz da vida. Mas quando subiu no altar, não mostrou a mesma tranquilidade das vezes que subiu para marcar gols de cabeça. Jardel esperava ansioso a Karen, que causou uma agitação na frente da igreja. Karen foi se aproximando, se aproximando, até se juntar ao novo marido. Entre os padrinhos, os atacantes Paulo Nunes e Alexandre, o goleiro Darlay e o zagueiro Gilmar, acompanhado da modelo Mary Alexandre. O padre, que uniu os dois, se mostrou bem familiar ao atacante. Você é gremista? Sou gremista. E pena que eles não trouxeram o título pra nós, mas o casamento foi bonito, apesar de tudo. Vibrou muito com os gols do Jardel? Eu sempre vibrei, porque eu gosto do estilo de jogo dele. Muito obrigado. O primeiro beijo, depois de casados, agitou a igreja. Karen, sem você ele fez 46 gols no ano. Com você, quantos gols vai fazer agora no ano? Fazer o dobro, os 92. Se Deus quiser, fazer o dobro e ir pra casa descansar junto com ela. Depois do casamento no religioso, teve o Nuscivil, no local da festa, cheio de mulher bonita. As amiguinhas da Karen. E que amiguinhas! Festa que foi prestigiada pelo Claudião Duarte, ex-técnico do Inter. Que cidade, parceiro. Você tá muito feliz com o caramba. Você merece. Eu também. E o teu casamento, Roger? Quem sabe, pode ver. Seguir esse exemplo bonito, maravilhoso? Quem sabe, ora. Olha aí, Roger. Tá dependendo de ti. Compromisso, né? Quando, Roger? Não sei. Em breve. E para o torcedor do Grêmio, que vai sentir saudades de Jardel, que agora vai com Karen para a Escócia, uma boa notícia. Jardel vai deixar descendentes o Jorge e o Júlio. O Jorge já tá jogando no Vasco, né, Jorge? Tô. É bom de bola, que não é, irmão? Ah, não sei, né? Fala, né? E quantos anos? 16. 16. Mas o Júlio já tá até com a cor do novo clube dele. O Grêmio tem 19 anos, vai treinar no Grêmio e vai fazer aqui o mesmo sucesso que o Jardel. Eu vou tentar o máximo, esforçar o máximo e conseguir tomar todas as precauções pra poder fazer o melhor possível. Vai ser tão bom como o Jardel? Acredito que sim. É bom o Júlio ou o Jardel? Olha, todos os dois são grandes jogadores e tem o futuro aí pra minha frente também. Espero que eu possa aproveitar a oportunidade como eu aproveitei e agarrar da melhor maneira possível, porque a oportunidade na vida é rara. Então o Júlio vai seguir teu exemplo. Os dois. Ainda tem outro ali, o Juninho ali. O Júlio vai seguir teu exemplo, vai ser goleador e casar logo. Todos os dois vão ser goleador e casar. Vem, Deus quiser.